E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal dessa vez. Bora com mais dicas de boys loves incríveis para você maratonar. Pessoal, já estamos aí no décimo volume e nesse vídeo eu trouxe para vocês três boys loves, né pessoal? Como sempre, né? Eu trouxe dois da Tailândia e um da Filipina, ok? Lembrando que o link para você poder assistir todos esses boys loves no canal oficial se encontra na descrição do vídeo. Maravilha? Bom pessoal, como sempre, isso não é um ranking, é apenas uma enumeração, demorou? Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não está inscrito. Sem mais relações, bora com mais dicas de boys loves incríveis para você maratonar. Então, vamos lá! O primeiro boys love que eu quero recomendar para vocês é um boys love da Tailândia chamado de Hidden Love, né pessoal? O amor secreto, o amor escondido, traduzido aqui do inglês para o português. Qual que é a história então, Kennedy? Bom, a gente vai acompanhar aqui um grupo de estudantes universitários que estão presos dentro de um prédio devido à quarentena, né pessoal? Devido aí à pandemia do coronavírus, né? E aí, pessoal, com base eles estão presos nesse prédio, fenômenos sobrenaturais começam a acontecer. E eles acabam se envolvendo em uma misteriosa tragédia de amor que aconteceu ali anos atrás, né pessoal? Bom, como eu falei, pessoal, a série tem o presente, tem o passado. No presente, os protagonistas costumam ser o Kim, né? E o Tha, pessoal. O Kim, ele é secretamente apaixonado pelo Tha durante muito tempo, entendeu? Inclusive, o Tha, ele é muito popular ali e o Kim fica tentando conquistar o Tha, né meus amores? E o Tha, ele também acaba gostando do Kim, né pessoal? E também, os sentimentos entre eles começam a florescer ainda mais e eles começam a entrar num relacionamento bem fofinho, bem intenso. Enquanto eles vão ter que lidar aí com toda a trama sobrenatural da série, né? A trama sobrenatural envolve o passado, onde os protagonistas são o Win e o It, pessoal. Esses dois garotos também se apaixonaram ali no passado, né? Eles acabam tendo algumas desavenças ali por causa de uma garota, né? Lembrando que o Win é secretamente apaixonado pelo It, mas ele não fala dos sentimentos dele, né? Até que vai acontecer algo ali que a gente não sabe exatamente o que é e o It, ele acaba morrendo num acidente de trânsito, né? O destino do Win, a gente não sabe, mas a gente já começa a série sabendo que os dois estão mortos. Pois os dois são fantasmas, né, meus amores? Enquanto o Win, digamos, ele é o fantasma ali da luz, né? Que tenta ajudar ali os jovens universitários. O It, digamos, que é o fantasma ali da escuridão, né? O It tenta assombrar eles ali e o Win tenta proteger eles, né, meus amores? E aí, eles vão entrar em choque novamente, né, pessoal? E aí, será que o sentimento vai falar mais alto e os fantasmas vão ficar juntos, meus amores? Particularmente, eu tô achando a série bem divertida, cara. A série, ela é bem engraçada em diversos momentos. O relacionamento ali é muito fofinho, a história é muito interessante. Você sempre quer saber o que vai acontecer. Ele sempre termina com o cliffhanger, gente. Eu já expliquei pra vocês, cliffhanger é terminar com um gancho ali para o próximo episódio, né? Rindem Love tá sempre assim, inclusive. Mas como já explicado aqui, a série envolve tramas sobrenatural, né, pessoal? Então tem fantasma, tem espírito ali. Pra você que é um pouco mais sensível, digamos assim, não aguenta ver alguns filmes de terror, Pode ser que Rindem Love te assuste um pouco, meus amores. Pode ser que Rindem Love não seja o Boys Love pra você, Porque realmente tem algumas cenas aqui que são um tanto quanto assustadoras, né? Em relação ali aos espíritos, fantasmas e tal, né, meus amores? Se você não conseguiu assistir o primeiro episódio, não continue, meus amores. Porque a série tá indo por um caminho mais de terror, E o romance é uma das camadas desse Boys Love, ok, meus amores? Mas particularmente, eu tô achando ela bem intensa, né, pessoal? Como eu disse, em alguns momentos ela é bem divertida, Enquanto em outros momentos ela tenta te assustar, né, meus amores? É um Boys Love de terror. Enfim, pessoal, ela é muito bem produzida, A trilha sonora é ótima, a atuação também tá boa, né? Outra coisa que eu quero destacar pra vocês nessa série é a fotografia, né? Fotografia também é muito bem feita, né? Os efeitos especiais não são dos melhores, né, meus amores? Mas a gente não pode esquecer que eles não têm dinheiro pra fazer uma mega produção, né? Enfim, pessoal, eu aconselho você a assistir e a tirar suas próprias conclusões. Lembre sempre que saúde mental é em primeiro lugar. Não se força a assistir o que você não deve. O Ken Love está disponível legendado em inglês lá no Line TV. O link pra você assistir no canal oficial está na descrição do vídeo. Lembrando que os Samsung estão legendando essa série, né? Miau, Liwa, PTL, FIFA, Samsung, todos eles estão legendando. Mas assista também no canal oficial para dar apoio lá pra eles, beleza? Próximo Boys Love que eu quero indicar pra vocês é o Boys Love que começou bem recentemente, né? Na verdade, começou semana passada e o primeiro episódio já me esfigou e já me esfigou com vontade, meus amores. Acredito eu que vai ser um ótimo Boys Love, né? Estou falando de My Toxic Love, pessoal. O novo Boys Love do Aki Torres, né, pessoal? O Aki Torres fez o Ace em My Day Day Series, né, pessoal? Aqui em My Toxic Love ele está com um novo casal ali, né, pessoal? Que é o Bryce. E a história, gente, me lembrou muito aquela tipo de história de problema de gente rica, sabe, gente? Eu adoro esse tipo de história. Deixa eu dar um exemplo de duas séries americanas que envolvem problema de gente rica pra vocês entenderem melhor o que eu estou falando, né? Quem conhece, claro, né? A primeira é Gossip Girl, né, pessoal? Problemas de gente rica. E a segunda seria Dynasty, que também envolve problema de gente rica, né? Eu falo isso em My Toxic Love, meus amores, porque pelo que eu estou vendo aqui, a história, pessoal, vai ser centrada ali no núcleo de pessoas famosas, né? Pessoas ricas ali. Outra coisa, pessoal, que o Boys Love está muito bem produzido, cara. A fotografia está impecável. Diversos locais ali são extremamente belos. Eu diria que esse é o Boys Love mais ambicioso da Filipinas. Realmente estão tentando apostar aqui. A série, pra vocês terem noção, está disponível no YouTube em mais de 40 línguas, meus amores. Inclusive, português do Brasil está incluso. Então, pra você que quiser assistir My Toxic Love, é só clicar no link que está aqui em cima ou clicar no link que está na descrição do vídeo, ok? Qual que é a história, então? A gente vai ter aqui o protagonista, que é o Ethan, pessoal. Ele é interpretado pelo Aki Torres e ele é um famoso ator ali de séries, filmes, comerciais e tal, né, pessoal? Ele é aquele típico pessoa arrogante, fria, mas que parece que esconde um segredo, né, meus amores? E esse segredo é em relação à orientação sexual dele, né, pessoal? Aparentemente, pelo que eu vi ali, ele é gay, né, pessoal? E tem um rival ali, que é o Martin, né, pessoal? Que eles ficam se alfenetando ali o tempo inteiro. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, gente, é que a química entre o Aki e o ator que faz o Martin, pessoal, ela é muito boa, meus amores. Você consegue ver no olhar deles ali que eles se odeiam muito, mas eles querem se pegar demais. No entanto, meus amores, não se iludem, porque não é o Martin que vai ser o casal do Ethan. Na verdade, o casal do Ethan, né, pessoal? O boy dele ali vai ser o Bryce, né? O Bryce é um fazendeiro ali que tem dinheiro, meus amores, mas por causa de alguns problemas familiares ali, o banco está ameaçando a tomar tudo o que ele tem a qualquer momento, né? E o Bryce tem ali um irmão e a mãe dele e tal. Ele se sente responsável pela família dele e aí ele decide ir pra cidade e é onde ele vai trabalhar na série que o Ethan está fazendo, né, pessoal? Então o Bryce vai contrassinar com o Ethan ali na série, pelo que deu a entender, né, meus amores? E a partir disso, eles vão começar a se apaixonar. A química deles parece estar muito boa, né? A gente vai ver mais dela aí no episódio 2, né? Só foi exibido um episódio até o momento da gravação desse vídeo. Isso aqui é uma aposta minha, meus amores. Eu estou gravando esse vídeo, aconselhando vocês de Jardim Boys Love, sendo que só teve um episódio. É porque eu gostei muito do primeiro episódio, gente, muito mesmo. A gente viu ali que o Aki está mandando bem demais, né? A gente não sabe que ele atua bem, porque a gente viu ele ali em My Day. Mas Toxic Love está muito bem produzido, meus amores. Trilha sonora, fotografia, cinematografia, está tudo muito bem feito. Eu estou bem ansioso para saber para onde que essa história vai, né, pessoal? Uma coisa que deve acontecer na série aí, que é muito costume desse enredo de problema de gente rica, é um ferrar o outro o tempo inteiro, entendeu? Pelo que a gente viu aqui nesse episódio, o Ethan vai ser a pessoa que mais vai ferrar e mais que vai ser ferrado, né, meus amores? Estou bem ansioso aí para mais de My Toxic Love. Novamente, para você poder assistir, é só clicar no izinho que está aqui em cima ou no link da descrição do vídeo. A série está disponível, legendada em português do Brasil, no YouTube, no canal oficial. E o último Boys Love, mas não menos importante, que eu quero recomendar para vocês nesse vídeo, é o Boys Love da Tailândia, Second Chance The Series, né, meus amores? Qual que é a história? Então, na verdade, o nome da série já te indica muitas coisas, né, traduzindo para o português, seria Segunda Chance, né, pessoal? E Segunda Chance no quê, Kennedy? Segunda Chance no amor, né? O que é que vai acontecer aqui, pessoal? A gente tem o protagonista, que é o Sky, ele é uma pessoa que inesperadamente acabou perdendo o pai ali, aconteceu alguma coisa com o pai dele que a gente ainda não sabe, e o pai dele morreu, né, meus amores? E aí ficou só ele e a mãe dele. E nisso, ele já tem uma amizade muito próxima mesmo com o melhor amigo dele, que é o Paper, né, pessoal? O Paper é interpretado pelo Tongue, vocês conhecem o Tongue aí de Tarny Type, né, pessoal? O Tongue fez o Tarny, né? E ele também vai estar em King Portia, né, fazendo um dos irmãos do King. E o Sky, meus amores, é interpretado por um ator novo aí, que é o Fluke, né, pessoal? Uma coisa que eu falo para vocês é que eles têm muita química, né, eles têm muita química mesmo, pessoal. E a história do Sky e do Paper vai envolver ali aquele clichê de melhores amigos se apaixonando, né, gente? Inclusive, o Sky, ele é extremamente boiola pelo Paper, meus amores. Está no olhar dele que ele está bem interessado no Paper, né, gente? E o Paper, ele não entende isso, né? Ele não entende que o Sky é apaixonado por ele, não entende nem durante as cenas de ciúme, meus amores. O que o Sky demonstra ser muito ciumento com o Paper, né, contra outras pessoas que se aproximam dele e tals, né, mesmo? E ele não disfarça, tá? Ele fecha o rosto e, dependendo, ele até sai andando e deixa o Paper sozinho, né, pessoal? Então, aqui, ele não esconde os ciúmes dele, né? E o Paper também tem, sim, algumas atitudes de ciúme em relação ao Sky, mas o Paper, ele não se dá conta disso, né, pessoal? No momento, somente o Sky sabe que ele é interessado no Paper, além de um amigo, né? Que ele quer ser namoradinho, que namora do Paper, né, meus amores. E com base a série for prosseguindo ali, a amizade deles vão ficando cada vez mais forte, o sentimento também vai ficando, né, pessoal? Até que eles vão aí se apaixonar, meus amores. Essa série tá muito boa, foi exibido três episódios até o momento, pessoal, e eu, particularmente, estou gostando bastante. A gente também tem o casal secundário, que é composto pelo Jeno e o Chris, pessoal, e sim, vocês não viram errado. Esses atores são o que fizeram ali, aquele amigo enxerido e o namorado dele coreano em Tarni Type, pessoal. Sim, são eles, né, meus amores? Então, pra você que cria muito esse casal em Tarni Type, sai quantas chances te deu eles aí, né, pessoal? São os mesmos atores, né? E como você sabe, eles têm química, né? E qual que é a história deles, então, pessoal? O Jeno é uma pessoa que desistiu do amor. Por que ele desistiu do amor, Kennedy? Porque o ex-namorado dele, que é o Arthur, como vocês queiram falar aí, se tornou o agressor dele, pessoal. Porque o Jeno sofre muito bullying e esse bullying vem do ex-namorado dele, né, pessoal? Aqui eu vou colocar aviso de gatilho pra vocês, pessoal. Tem inúmeras cenas de bullying pesadas nessa série. E o Jeno sofre bastante ali na mão do Arthur. E por causa disso tudo, ele meio que desistiu do amor. Até aparecer o Chris, né, pessoal? O Chris é uma pessoa que já gosta dele, né? Já é interessado nele. E aí o Chris, de repente, pede para dar em cima do Jeno, né, meus amores? E aos poucos, eles vão se aproximando ali. E o Jeno, ele vai ter esse impasse, né? O fato dele ter desistido do amor e ele falar que não vai se apaixonar mais. E ele começar a se apaixonar pelo Chris, né? Como que ele vai conseguir superar isso, né, meus amores? Apesar da série ter esse aviso de gatilho em relação a cenas de bullying e tal, que são cenas bem pesadas. Inclusive, meus amores, a série, quando não tá nessas cenas de bullying e tal, ela é bem fofinha, pessoal. Ela é bem romântica. É aquele típico boys love clichê que eu particularmente amo bastante. Ela sabe dosar bem o drama, o romance e tal. A direção também tá sendo muito habilidosa. A vantagem dos episódios tá sabendo, sim, dar tempo pra cada casal. Inclusive, a gente tem mais um casal. No entanto, a gente não tem muitas informações dele pra eu explicar ele pra vocês. Eu vou tentar fazer um resumo aqui pra vocês rapidamente. Eu diria que são duas pessoas ali que trabalham juntas, né, pessoal? E um é secretamente interessado pelo outro e eles acabam jogando videogames juntos, né? Sem saber que um é o outro, né? Ou seja, eles ficam conversando ali todo dia sem saber que um é o outro, né, pessoal? Como eu disse, a história deles acabou de começar a estar tudo muito recente pra gente poder entender, né? Mas pelo que a gente viu ali, a série vai conectar todos eles, né, pessoal? Gostando bastante, meus amores. A trilha sonora é muito gostosinha de escutar. A série é muito bem produzida. Tô gostando das atuações. Eu acho que o Geno e o Tongue, eles são os dois melhores, né, pessoal? O Geno tem muitas cenas pesadas ali. Na minha opinião, ele tá entregando, né, pessoal? E o Tongue é perfeito, né? A gente sabe que ele é perfeito desde Tarni Type, né, meus amores? E eu recomendo muito vocês assistirem Second Chance, pessoal. Dessa lista aqui é o Boys Love que faz eu mais suspirar, né, meus amores? Lembrando que ele está disponível lá no IMTV. O link está na descrição do vídeo novamente, ok? Bom, e você, conhecia algum desses Boys Love? Não conhecia nenhum? Conheceu todos? Comenta sua opinião aqui pra nós, ok? Por favor, comente sem spoilers, porque, como sempre, o intuito nesse vídeo é indicar Boys Love para o Coguinho assistir com minis spoilers, né, pessoal? Até porque o Kennedy tem que explicar um pouquinho da história, né, pessoal? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like no seu vídeo e no canal. As redes sociais vão se encontrar na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que vir, que é para mais conteúdos, não esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Um beijão.